Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 9 horas e 56 minutos. O boletim em tempo dessa quarta-feira está no ar. Na noite de ontem, um homem foi perseguido e assassinado a tiros no Petrópolis, zona sul de Manaus. A vítima, segundo a família, seria usuário de drogas. O repórter Valdir Adriano tem as informações. É isso mesmo. Esse assassinato aconteceu ontem à noite, aqui no cruzamento da rua Almir Pedreira, com a Bento Brasil, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima já vinha sendo perseguida desde a rua Aires de Almeida, que fica aqui próximo ao cruzamento onde ele foi executado. A polícia informou que ele estava sendo perseguido por ocupantes de um carro não identificado. E quando chegou no cruzamento dessas duas ruas, um outro homem já esperava esse rapaz passar por aqui. Foi identificado ele como Fábio Freire e ele tinha 36 anos. Conforme informações de familiares, esse rapaz seria usuário de entorpecentes e também já teria, no passado, envolvimento com o tráfico de drogas. Mas a polícia não confirmou nenhum antecedente criminal dele. O fato é que esse caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Até agora, não tem pistas de quem sejam esses atiradores que executaram esse homem aqui no bairro Petrópolis nesta noite. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Muito obrigado, Valdir. Em Parintins, a polícia investiga denúncias sobre o golpe do envelope vazio, que vem sendo aplicado nos comerciantes da cidade. Como assim, Tadeu de Souza? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bruno, nós temos aqui duas informações. A primeira é relacionada a um golpe. A polícia tem recebido aqui em Parintins muitas denúncias de golpes aplicados em comerciantes. Qual é a situação? É que as pessoas, o golpe do envelope em branco. Tivemos aqui essa semana várias ocorrências com relação ao envelope vazio. A vítima compareceu aqui e falou que enviou vários materiais. Ela é uma pequena comerciante e enviou esses materiais de forma que o pagamento seria feito através do envelope na agência bancária. Porém, a pessoa vai lá na agência bancária, pega o envelope, não coloca o dinheiro, coloca o envelope na máquina e sai aquele extrato inicial. E aí a pessoa faz, tira a foto e manda para o comerciante. O comerciante, achando que foi feito o pagamento, envia de imediato o seu material para aquela pessoa. Ou seja, daqui a pouco a pessoa vai saber, o comerciante vai saber que na realidade o envelope era vazio. Então, está tendo muito esse golpe. Nós tivemos agora essa semana, nós descobrimos uma pessoa que cometeu esse golpe, que mora lá em Terra Santa, no município de Terra Santa. Já foi descoberto o endereço dessa pessoa, ela já foi notificada a comparecer na delegacia de Terra Santa. A vítima também já compareceu aqui. E depois nós descobrimos que não apenas teria ocorrido somente esse caso. Então, tem mais outros casos, da mesma forma, do mesmo modo desoperante, em que as pessoas estão caindo muito. Então, é importante ressaltar que os comerciantes, aquelas pessoas que têm pouco material, que vivem disso, que precisam da venda desse material, tenham muito cuidado, principalmente na venda por meios eletrônicos, venda por meios da internet, que as pessoas fazem essa compra de longe, de outro local, e acabam não efetuando o pagamento. E a pessoa envia o material e fica sem receber a sua quantia devida. Uma outra informação também aqui da Terceira Delegacia de Polícia, Bruno, é que há poucos minutos desceu para a unidade prisional de Paritins. O preso, o fugitivo, Paulo Rogério Gamêndia, de 36 anos, ele responde por crimes em cinco estados brasileiros, incluindo o estado do Amazonas. Paulo já foi resgatado e está sendo enviado agora, depois do exame de corpo de delito realizado. Está sendo enviado novamente para o presídio para que ele possa cumprir a pena dele. Muito obrigado ao delegado Adilson Cunha, que é o titular da Terceira Delegacia Interativa de Paritins. Volto com você aí no estúdio, Bruno. Obrigado, Tadeu. E os crimes contra mulheres continuam na mira das autoridades. Só este ano, mais de 7 mil casos foram registrados aqui na capital. 15% envolvem o compartilhamento de fotos, vídeos e conversas pela internet. Um clique, uma conversa e troca de imagens íntimas são a isca da maioria dos criminosos. Mulher, às vezes, por carência, querendo conseguir uma pessoa para conviver. Entre esses sites de relacionamento que são tão veiculados pelas informações, aplicativos também. E ela começa a ter um relacionamento virtual. O foco das autoridades tem sido alertar as mulheres em relação ao acesso à internet. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a abril deste ano, mais de 7 mil ocorrências de crimes contra mulheres foram registradas. 15% desse total são cibernéticos. As relações amorosas, abusivas, iniciadas ou mantidas à distância, por meio da internet, se enquadram na Lei Maria da Penha. E as penas podem variar de 2 a 10 anos de prisão, dependendo do crime. Ainda de acordo com a polícia, a única forma de evitar os crimes cibernéticos é utilizar a web com cautela. Que ela puder pesquisar dele, colocando o nome no Google que ele coloca, para você ver se tem procedência aquela pessoa, né? Porque tem casos que demonstram que as pessoas se conheceram na internet, se casaram e se deram bem. Mas isso são casos pequenos, a maioria se dá mal. Nas ruas, o assunto levantou a preocupação das mulheres. A privacidade é muito delicada, né? Antes de divulgar qualquer tipo de imagem, tem que conhecer melhor com quem está tratando. O menino gosta de estar passando as fotos íntimas, entendeu? Vazando aí na internet, no Face. O homem tem um papel muito importante na sociedade, que é de proteger, de acolher a mulher. Não de atacar com crimes de fotos íntimas, que ele teria a atitude mais forte do que isso, de proteger e não de denigrir a mulher. Então fica o alerta. Atitudes simples podem ajudar a evitar situações constrangedoras ou criminosas. O melhor é não enviar ou compartilhar qualquer tipo de intimidade pela internet. E olha, incêndios e embarcações têm preocupado o corpo de bombeiros. Este ano já foram cinco e um deles com morte. A maioria está ligada ao manuseio irregular de combustíveis. A mesma balsa usada para armazenar combustível leva a botija de gás. Irregularidade comum na orla de Manaus? O transporte irregular de combustível é uma das infrações mais comuns na Amazônia. E é também uma das principais causas de acidentes nos rios. Algumas embarcações sem o sistema adequado de prevenção, sem a fiscalização, sem passar pela fiscalização da marinha. O número de acidentes dobrou do ano passado para cá e uma pessoa morreu vítima de explosões. O desespero foi grande no incêndio em uma balsa do exército em São Gabriel da Cachoeira. Um soldado morreu com queimaduras em 80% do corpo. Esse não foi o único caso. Irandu, Bahia e Itacoatiara também registraram ocorrências de incêndio em embarcações. Para o corpo de bombeiros, falta cuidado no manuseio de combustíveis, tanto nas balsas quanto nos barcos. Transporte de líquidos inflamáveis de forma inadequada. E algumas situações de manutenção de balsas, muitas vezes, são negligenciadas a situação da ferição do nível dos gases para que seja feita a manutenção ali dentro de uma situação de segurança. Seu Nelson trabalha há 30 anos com o transporte de produtos inflamáveis e já viu pelo menos três acidentes acontecerem. Às vezes, a pessoa não tem cuidado com a bomba, gasolina, braçadeira mal feita, tudo mal organizado. Aí acontece a explosão. A Marinha do Brasil deve intensificar a fiscalização na orla da capital. Embarcações que transportam combustíveis precisam ter, além da sinalização adequada, extintores e equipamentos exigidos pela capitania, além de uma equipe treinada para atividade. Alguns professores de escolas municipais participaram de uma conferência. Eles avaliam os avanços e discutem desafios na educação aqui na capital. Desse encontro vão sair os representantes de Manaus para a Conferência Nacional de Educação, que será realizada no mês de novembro, em Brasília. Onde será consolidado algumas normas, alguns conceitos também, que serão subsidiados para os documentos posteriores, que poderão se transformar em leis. Aqui eles discutem os avanços da educação na capital e os principais desafios. Para a Secretaria de Educação, o maior desafio tem sido estimular opiniões críticas nos alunos. O que a gente está precisando de verdade é fomentar mentes críticas, para fazer filtro com esse volume de informações que estão disponíveis por aí. Então, esse é o maior desafio. A Conferência Municipal é uma demanda do Fórum Nacional de Educação, que discute todos os anos como melhorar o ensino e a aprendizagem no país. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas agora quer oferecer uma recompensa financeira para quem der informações que levem à prisão de seis criminosos mais procurados do Amazonas, integrantes de uma facção criminosa que atuam aqui no Estado. Nesta foto divulgada pela polícia estão Quem denunciar terá sigilo da identidade garantido. O problema de dinheiro para recompensas é que esses recursos poderiam ser investidos em mais policiais e viaturas nas ruas, além de estruturar melhor a polícia para ajudar nas buscas desses criminosos. Depois de cumprir a agenda de três dias no Estado de São Paulo, a Princesa Mako, que faz parte da Família Imperial do Japão, desembarcou em Manaus. A visita faz parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Rostinhos ansiosos esperando a Princesa Mako. E sabe o que eles queriam falar? Mako-sama-yoko-so. Princesa, seja bem-vinda. A vinda da Princesa a Manaus faz parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Mako iniciou sua visita indo à sede da Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental, onde foi recebida por condecorados pelo governo japonês, representantes da associação e jovens líderes nipo-brasileiros. Aqui o Japão trouxe, na época, auge do comércio, do crescimento do Japão. Teve a Zona Franca de Manaus. Muita gente deve se lembrar que a Zona Franca de Manaus só era para outros japonês. E depois veio o Distrito Industrial, que ofereceu tantos empregos para o povo amazonense. Em seguida, foi recebida por autoridades locais. A Princesa vai passar três dias aqui na capital amazonense. A última vez que um membro da família imperial do Japão visitou o estado do Amazonas foi há 30 anos atrás com o príncipe Akishino, que é o pai da Princesa Mako. O último evento do dia foi o pronunciamento da Princesa Mako para a comunidade japonesa de Manaus. Em suas breves palavras, disse estar muito feliz em poder conhecer o Amazonas e grata por essa região ter acolhido tão bem os japoneses. E ainda finalizou. Desejo saúde a todos aqui presentes e também muita prosperidade à comunidade nipo-brasileira, que a amizade entre o Brasil e o Japão se fortaleça cada vez mais. Essa professora trouxe os alunos da Escola Estadual de Jamabatista. Lá, eles aprendem a língua japonesa. E para ela, foi uma oportunidade única conhecer a princesa de pertinho. E acredito que eles vão poder levar essa experiência para os netos deles, como a gente incentivou eles, né? Que vai ser uma... foi um momento único e que eles vão poder passar esse contato para a esposa, para a namorada, para os filhos. E eles agradeceram bastante essa oportunidade. Bacana. E daqui a pouco, às 10h50, começa o programa da Comunidade. O Agora com a Marcia Lasmar. É bom receber visita assim, né, Marcia? Pois é. Eu ia pedir para você me dar bom dia, Bruno. Me dá bom dia. Bom dia, Marcia. Ohaio! Olha! Tá por dentro. Ohaio é bom dia em japonês. Tá por dentro, né, Marcia? Tô por dentro. Bom dia, Bruno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho tem o Agora, às 10h50, a gente vai trazer na nossa ronda policial que um homem escapou de ser linchado no bairro da Paz. Denúncias anônimas ligaram para a polícia porque ouviram barulhos dentro de uma casa abandonada e lá haviam 15 outros homens batendo em um. Eles saíram para buscar um carro para poder pegar já o corpo que eles esperavam que o homem já tivesse morrido para desovar esse corpo quando a polícia chegou e conseguiu salvar o homem. É destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer que policiais impediram um assalto numa drogaria aqui no Boletim em Tempo, no Boletim em Tempo, Álvaro Maia. As pessoas comunicaram à polícia, quem estava passando, comunicou à polícia que estava um assalto em andamento em uma farmácia. A polícia chegou na hora, o homem não reagiu, se rendeu aos policiais e graças a Deus todo mundo ficou bem. Ele não conseguiu roubar a drogaria, ninguém ficou ferido ainda bem. E é destaque no programa da comunidade que a gente traz daqui a pouquinho. A gente também vai trazer que teve uma morte no Educandos. Um homem, o corpo de um homem, foi encontrado hoje cedo lá no bairro de Educandos, na zona sul de Manaus, e é destaque do nosso programa da comunidade. Ainda na zona sul, dessa vez uma boa notícia, o Emerson Santos vai lá para a Betânia para fazer o Na Minha Casa Agora de hoje. Vai levar prêmios da loja Variedade Salmo 91 lá para a Betânia e vai entrar na casa das pessoas, fazer aquela visita, saber o que tem na geladeira para poder levar muita alegria para todo mundo que está em casa. Tem também agora com você e tudo isso daqui a pouquinho às 10h50. Bruno Fonseca. Muito obrigado, Márcio. Bom programa para você e para toda a equipe, viu? Muito obrigada. Tchau. O Boletim Tempo fica por aqui, são 10 horas e 13 minutos. Para você, um excelente dia. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau. 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 O Boletim Tempo. Tchau.